Oi! No vídeo de hoje eu quero te convidar para a gente fazer uma decoração neste canto aqui do lado dessa mureta e vai ser uma decoração de um cenário nevado. Gostou do assunto? Curte o vídeo e vamos lá! Agora eu vim aqui e coloquei, antes de colocar qualquer coisa que eu for pôr ali atrás ó, na mureta eu coloquei a luzinha tá, eu tenho duas luz bem grande para colocar aqui, então eu coloquei essa atrás e vou colocar depois a outra na frente. Agora eu coloquei a manta aqui acrílica ó, subi na escada, coloquei lá atrás tá, e vim com ela. Eu tenho cinco metros de mantas aqui e depois eu comprei uma manta mais grossa, mais cinco metros para fazer o restante da decoração, mas como essa parede aqui é branca, então eu não precisei usar a mais grossa nesse momento, porque a minha intenção aqui é que essas luzinhas quando for acender elas né, que elas possam refletir aqui. Então minha intenção é deixar somente o fundo branco mesmo sobre as luzinhas ali. Então assim ó, coloquei duas tábuas aqui embaixo, limpei bem, coloquei esses caixotes aqui para dar uma elevada né, e coloquei ali atrás as caixas de papelão. Agora eu vou começar a colocar esses TNT sobre as caixas para escurecer elas, para depois eu poder descer esse acrílico. Agora já está aqui coberto, tá? E vamos continuar então. Com o objetivo de fazer com que também esse chão fica iluminado, por baixo eu já deixei a luzinha no lugar, prontinha. E lá naquele canto estão as duas tomadinhas para eu poder botar a extensão. Aqui eu já com o acrílico colocado sobre as lâmpadazinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver que está ali embaixo. Aí agora aqui eu peguei aquele caixote para ver o que que eu vou fazer com ele. Eu já dei uma desfiada no acrílico para ver o que que eu vou fazer. Se eu vou deixar aqui, ali atrás eu sei que tem um parafuso, também poderia pendurar na parede, vou ver o que que eu vou fazer. E aqui na volta eu coloquei essa cerquinha, que é de madeira de MDF, porque uma época eu fiz também decoração para aniversários, então eu tinha todo o kit Provençal para fazer os aniversário, né? Como eu trabalho com docinhos. Então algumas coisas eu vendi, mas as duas mesas e essa cerquinha e mais um outro banquinho eu ainda não vendi. Achei que eu deveria ficar, porque eu gosto de decoração. E aqui na volta eu coloquei os troncos, que no outro vídeo eu tinha mostrado para vocês, no vídeo que eu fiz a árvore de galhos, eu mostrei para vocês que eu tinha buscado os troncos e já tinha limpado todos eles com uma escovinha, né? Para não juntar. Depois aqui eu vou ter que aspirar toda essa volta, fica ficando poeirinha, né? E agora então eu tenho que terminar aqui. Eu tenho algumas coisas aqui brancas para colocar. Eu queria muito um esquilo. Ai, é meu sonho um esquilo. Vou ver se eu acho um preço bom um esquilo. E aí eu também teria para colocar aqui nesse cenário. Deixa eu ver para mostrar para vocês de longe, assim, aqui. Eu teria para colocar aqui o banquinho, né? De jardim. Se for o caso, posso colocar de repente ali perto da árvore, ó. E agora então vou para os finalmentes, né? Vou fazer a neve, desfiar todo o acrílico que precisa para fazer essa neve aí, caída. E também eu vou passar, eu acho que algum spray nesses troncos, algum spray de neve. Eu pedi para o meu marido ver se ele achava, com preço bom. Se não, eu vou passar também uma tinta. Daí eu pego um pincel e passo uma tintinha, só para dar uma clareada nele, que ele está muito escuro. E no outro cenário que eu vi, na foto de inspiração, tinham as neves sobre os troncos. vamos continuar então. Então ficou assim, ó. Eu coloquei essa tela, é uma tela de decoração linda, ó, em toda a volta aqui, tá? E deixei essa misturinha do branco com essas cores cruas, ó. Não deixei lá em cima aquele caixote, botei para cá e eu tinha esses ursos. coloquei e eu tinha esse urso polar que eu ganhei do meu marido há muitos anos atrás. 20, mais de 25 anos, que a gente vai fazer 25 anos de casados, né? Então eu deixei ali, agora quando escurecer eu vou acender as luzinhas para ver se vai funcionar, se tudo deu certo, mas acredito que deu. E ali nesse meio aqui, ó, entre essa tela brilhosa, que maravilhosa, ela é um nacar. Olha só, meio fruta cor, assim, quando chega perto. Eu achei que combinou muito com essas arvorezinhas de cristais aqui. Eu coloquei essas palhas que eu ainda tinha ali. Coloquei toda a volta aqui os troncos. Só deixei a frente aqui sem. E agora eu pensei em colher mais umas pinhas para colocar nesse cenário. E talvez eu dê um pulinho daí, essa semana, agora quando eu sair, eu compre mais algumas palhas, porque tem, né, umas palhas para decoração, assim, e eu não tenho mais em casa. Vou ver se eu tenho uma para mostrar para vocês. Mas eu achei que ficou lindo esse cenário. E daí super combinou também com a árvore, com a árvore dos cartões. Gente, eu tô apaixonada. Olha como ficou lindo. Eu vou acender a luz para vocês olharem, mas ficou muito legal. Acende para mim, faz favor aí. Olha, olha, olha. Ai, gente, eu achei demais. Eu sei que podia ter muitas outras coisas. Aqui podia ter uns flocos de neve, de repente mais alguns bichinhos brancos, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim até eu colocar mais alguma coisa, né? Tipo ali mais aspinhas que eu vou ter que coletar, mais umas palhas. Ah, eu esqueci. Tenho que comprar pilha para essas arvorezinhas aqui de cristal. Mas eu achei muito fofo, muito fofo tudo. Não vou colocar nada de vermelho, sabe? Não vou colocar chapéuzinho, nada. Vou deixar tudo branquinho, assim, porque eu achei lindo demais. E aí eu quero mostrar para vocês como que está aqui do lado. Então, seguindo aqui, ó, a minha caixinha de som que eu estava escutando música, fazendo as decorações, aqui ficou a árvore, ó. Que eu achei muito lindona. Botei já ali o acrílico que tinha faltado no outro vídeo. E depois eu tento também, preciso das pinhas. As gurias foram lá ver se tinha pinha. Não tinha. E aqui eu fiz uma salinha. Que no Natal não vai dar para suportar o calor aqui dessa sala, né? Porque pelego não dá. Então, depois eu vou ver, eu vou comprar um tecido daquele de capinha de sofá, de mantinhas de sofá. E vou fazer o branquinho aqui, o creme, para colocar. Eu coloquei troncos aqui, já com arranjo de flores, aqui onde acaba o tapete. Coloquei os pelegos nas cadeiras de praia. E nessa cadeirinha de madeira aqui, que é bem fofinho. Ó. Daí coloquei. Ali eu coloquei aqueles arranjos de verdinhos. Ai gente, só um pouquinho que eu estou tentando arrumar. E aqui eu coloquei o presépio, porque eu achei que o presépio tinha tudo a ver, ó. Ele tem essa cor aqui, de tijolo. Ó. E ele é bem lindo, daí eu achei que ficou bem legal. Coloquei essa árvore aqui, que eu ganhei de presente ano passado. Paz, vida, Jesus, amor, alegria, fé, saúde e esperança. Tudo o que a gente precisa, né. E ali também coloquei aqueles vasinhos. E aqui, mais uns troncos. Que ali eu não tinha, ainda não coloquei outras coisas. Então esse lado de cá, ficou todo decorado de branco. A bagunça segue do outro lado. E aí depois que eu for arrumando, eu mostro para vocês, tá bom. Acompanhe então os próximos vídeos. Se inscreve aí no canal, se não é inscrito. E vamos fazer decoração, gastando o que a gente tem em casa. E se a gente não tem, a gente tem que comprar coisas. Por exemplo, aqui esses ursinhos de pelúcia. São ursinhos que eram das minhas filhas, né. Que eu guardei os brancos. Esse daqui era meu, de muitos anos. Já falei para vocês. Então a gente vai aproveitando as lenhas. É porque vocês sabem que eu uso fogão a lenha. As mesas de provençal ali, eu já tinha. Né, guardadas. Aqui foi feito tudo com aproveitamento. E essas coisas são móveis aqui de casa, né. Então a gente vai aproveitando e fazendo as decorações somente. Tá bom? Então se gostaram, curte aí. Deixa um comentário para mim. Se vocês gostam, se vocês amam o Natal como eu. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.